Este é o gigante Comatso 960E. É um dos maiores caminhões de transporte de alta capacidade da Comatso. Dependendo do modelo, pode oferecer uma capacidade de carga útil de até 400 toneladas. É alimentado por um trem de força elétrico a diesel. Um motor tubo alimentado de dois estágios com 3.500 cavalos de potência. É acoplado a um alternador de transistor bipolar de porta isolada da General Electric, que envia energia elétrica para dois motores de tração de indução, com um motor de indução localizado em cada lado do eixo traseiro. Este gigante é montado na operação de fabricação da Comatso, e devido ao seu tamanho e peso excepcionais, o 960E não pode ser conduzido em vias públicas. É enviado em forma de componente para o local do cliente antes de passar pela montagem final. A fabricante informa que esse monstro pode atingir uma velocidade máxima de 64 km por hora, e com 7,5 metros de altura e quase 16 metros de comprimento, este é mais um gigante caminhão de mineração.